Pronto, já temos seis espectadores, gente. Opa! Então é melhor a gente começar. Bom, galera, bem-vindos. Esse é o primeiro Hangout que eu mostrei durante a sua curta história dos anos. Meu nome é Anderson, eu sou o Zé Zé Zói. Estou bem contente de fazer esse Hangout essa semana. É meio que um teste, um teste de informação diferente para trazer os conteúdos para vocês. Espero que vocês gostem. O primeiro Hangout de hoje fala sobre produtividade, que é um dos temas que a gente comenta lá no Moveba. Para começar um pouco disso, tem um cara que me manda bastante pra nós, é o Augusto Campos, de Floripa, com efetividade.net. Beleza, Augusto? Beleza, estamos aí. É uma noite fria aqui no sul do país, mas vai ser legal. É, isso aí, tudo no Hangout. Debi Batela também está comigo aqui, a nossa escritora de produtividade lá no Moveba. Debi, beleza? Oi, boa noite, tudo beleza? Aqui também, depois de pegar o caos do metrô de São Paulo, hoje parado, mas estamos aí para aumentar a produtividade aí do pessoal. Vou contar que metrô é em produção total, né? Em produtividade total. Gente, a gente vai falar um pouquinho de produtividade aqui, parece que é uma coisa que, parece que devia ser imerso em tudo e a gente trabalha, mas na verdade não é, né? A gente está falando de pequenas técnicas que podem ajudar a gente a fazer melhor o que a gente faz, né? Tem uma coisa, um trabalho que renda a mais. E aí, eu começo perguntando para vocês, como é que vocês chegaram a essa conclusão que vocês precisavam render mais? Como é que vocês chegaram a essa conclusão que vocês precisavam ser mais produtivos? Foi conhecendo técnicas? Foi resolver um problema específico? Como isso aconteceu? Bom, eu acho que a Debi tem que começar porque nós demos primeiro, né? Ah, não, eu vou passar para o Augusto, que é um convidado mais que especial aqui. Muito obrigado. Então, para mim, a minha formação é em administração, né? Então, essas técnicas da produtividade já vêm da faculdade, digamos assim. Mas eu passei por um período, entre 2005 e 2006, que tinha uma demanda maior de eficiência. E acabou que era bem, assim, o ano que estava começando aquele blog Lifehacker lá no exterior. Era o ano que a metodologia GTD, que a Debi escreveu agora recentemente um e-book sobre ela, estava se tornando bem popular, um fenômeno geek, assim, que era de produtividade com um monte de técnicas simples de aplicar. Então, foi nesse contexto que eu acabei me interessando mais pela ideia de procurar uma maneira de ser mais produtivo. Depois, acabei descobrindo que, assim, o meu foco sobre isso mudou bastante ao longo desses anos, mas isso é coisa para a gente falar ao longo do programa. Legal. Dery? Bom, eu acho que o meu interesse por produtividade, ele começou a crescer, assim, junto com o meu amadurecimento profissional, que também acaba coincidindo, né, com o amadurecimento, assim, que a gente vai tendo ao longo da vida, do aumento das tarefas e dos compromissos e a exigência da atenção da família, namorado, enfim, aí a gente tem que se desdobrar para conseguir dar um jeito em tudo isso, né, de atender a empresa, atender o namoro, atender a família e foi assim que eu comecei a me interessar. Ah, sabia que devia ter um jeito menos bagunçado de viver. Então foi assim. Ah, no meu caso, eu confesso que eu tenho até soluções de problemas. Quando eu comecei a trabalhar em casa, eu vivia, assim, no tipo de horário que eu poderia fazer morar, né, eu não tinha horário regulado por ninguém, eu tinha tarefas, eu tinha mais, mas eu tinha um horário flexível, só que isso é uma coisa flexível, né, você acaba caindo na tentação de fazer uma coisa aqui e procrastinar e fazer outra. Então, na verdade, eu fiz algumas técnicas, mas para controlar esse meu time, eu acabo deixando tudo para a noite, eu acabo fazendo, levando uma tarde para realizar duas tarefas, para realizar cinco, sabe, então eu tentei organizar mais meu dia nesse sentido. E aí, vocês já, como funcionou para vocês essa questão das técnicas? Foi para o GTD que vocês descobriram e funcionou logo de carro? Ou vocês penaram um pouco? Ou vocês estão seguindo o GTD? O GTD, quem não sabe, é uma metodologia que eu chamo, que é o Getting Things Done, que eu vou colocar o LinkedIn, ele criou um livro de várias ideologias para aumentar a produtividade. Então, como funcionou? Foi para o GTD para mim? Bom, para mim, quando eu comecei, lá por 2005, 2006, a aplicar isso, realmente foi pelo GTD, funcionou logo de cara com muito resultado positivo para mim, assim, de repente a vida, não que a minha vida fosse uma bagunça, mas de repente tudo estava no lugar que era para estar, tudo tinha o seu lugar, eu sabia que se eu quisesse hoje ver o que eu tinha para fazer na quarta-feira da semana que vem era fácil, não tinha mais aquela sensação de que eu estava esquecendo alguma coisa. Foi bem legal, assim, foi, digamos, na primeira semana já tinha esse resultado bem claro, mas dá muito trabalho, né, então eu vejo muitos relatos de pessoas que tentam e não conseguem, então realmente é complexo, tá, eu, os primeiros dias, assim, a gente ainda não está colhendo frutos e tem que investir muito, tem que fazer uma coleta de todas as pendências da vida e tal, é uma trabalheira, mas vale a pena. Ao longo do tempo, até eu, hoje se eu fosse avaliar, assim, o jeito que o GTD funcionou para mim, não era exatamente o que eu precisava, era o que eu estava procurando, né, são coisas diferentes. E depois eu mudei para outros métodos, mas realmente, quando eu descobri e apliquei, funcionou logo de cara e funcionou por um bom tempo. Legal. Dede, você também foi com o GTD? De cara? Foi, foi, porque eu acho que quando eu comecei, ele já era bem comentado, assim, aqui mesmo no Brasil, no próprio blog do Augusto, na efetividade, já tinha bastante texto sobre esse assunto, uma pessoa que também falava muito, na época que eu comecei a me interessar por isso, foi a garota sem fio, né, a Bia Kunze, né, ela também fala muito disso, então acho que foi natural buscar, tentar entender e ver que funcionava, né, para mim foi também um pouco que nem o que o Augusto falou, um investimento um pouco grande ali no começo, né, da sua força para conseguir fazer aquilo dar certo, mas depois que engata, né, tudo começa a ficar no lugar, você baixa a sua ansiedade, porque você já sabe que você já tem lá uma agenda organizada, você não fica espalhando post-it por aí, você tem tudo num único lugar, então é um sistema completo, né, e ele é só um pouco difícil no começo, depois é muito simples manter, né. Eu até queria comentar, Anderson, eu acho o seguinte, que nem, como é para o soldado que está em treinamento, né, é bom no treinamento ele passar por umas situações que são mais rigorosas do que vai ser a demanda real dele no futuro, e o GTD é meio isso, né, no começo a gente acaba implantando um monte de processos, um monte de ferramenta, e compra rotulador, e um monte de pasta suspensa, envelope, lista disso, lista daquilo, e depois na prática, na hora que vai para a guerra mesmo, talvez não precise nem de tanto equipamento, nem de tanto procedimento, mas é bom ter passado por aquilo, eu acho que, assim, até nem recomendo as pessoas que comecem de um jeito, assim, pela metade, eu só preciso disso aqui e tal, acho que é bom ter uma visão de como seria um sistema completão, assim, e depois começar a reduzir. É, inclusive, eu comecei pela metade. Eu comecei, no começo eu comecei pela metade, eu achei que ia dar para dar aquele famoso jeitinho, né, mas realmente é verdade, não dá. Só que eu confesso para vocês que eu nem acabei pegando todas as partes da metodologia, assim, eu, foi o que o Amos falou, é uma coisa muito grande, foi um problema que às vezes não era tão grande, assim, na minha vida, então eu peguei algumas partes e transformei elas em pontos que eu devia seguir, por exemplo, a minha tarefa, a parte do checklist, a parte que funcionou bem para mim, mas eu acho que o jeito dele funciona bem para quem realmente quer colocar, a gente precisa muito ter essas tarefas estadas, tem esse problema muito mais grave na vida, mas eu acho que é o que eu tenho que falar, você acaba usando metade de todos esses conceitos, assim, na maioria dos casos. E vocês chegaram a mesclar técnicas de produtividade com o Doro, que a gente ia falar no blog também, ou seguem uma só e daí, bom, será tanto? Cara, eu vou te dizer, eu, hoje, o que eu pratico não é mais exatamente o GTD, é uma simplificação dele que se chama ZTD, e o Z aí é de Zen. O ZTD foi criado por um cara que queria realmente, a partir do GTD, propor um método mais simples e mais fácil de aplicar. Então tem bem menos ferramentas, bem menos listas para manter os processos de avaliação, e de revisão, são mais curtos e menos repetitivos. Então, dizer que é uma mescla é complicado, porque eu aplico o próprio GTD, mas o GTD em si é uma mescla do GTD com outras coisas para ficar mais simples. Então, sim e não, é a minha resposta. Você conhece o Zé de Doni, que o Augusto falou? Eu conheço. Então, eu tentei, assim, recentemente eu estou buscando ler um pouco mais daquela, eu me identifiquei mais com aquela tríade do Cristian Barbosa, sabe? Tríade do tempo. Foi legal. É, porque, assim, eu não sei em termos técnicos, assim, eu não sei dizer o que é tão diferente, né? Porque eu ainda estou começando a estudar esse assunto lá. Mas, eu percebo que ele dá um enfoque muito grande no porquê que a gente procrastina, como que a gente gasta nosso tempo, se é com tarefas que não são tão importantes, se são tarefas urgentes. Então, ele tenta dar um direcionamento do norte da vida ali para a pessoa. Ele tem um enfoque um pouco diferente do Getting Things Done, mas é diferente, mas é parecido, né? Então, a gente vê, assim, que é uma metodologia legal para começar, porque ela te ensina a um raciocínio, né? Que você vai ver replicado e semelhante em outros lugares, eu acho. Eu acho, assim, que a nossa natureza preguiçosa está contra a gente o tempo todo nisso, né? A gente resiste à mudança, a gente não quer fazer. Acaba que, se o processo de implantação for muito custoso, a gente não vai chegar a ver o resultado. Então, é, talvez, assim, eu acho que o Gustavo, na tríade, o próprio ZTD, são, nesse ponto, assim, dos primeiros dias, eles são uma solução melhor do que o ZTD. Repito, eu acho que a gente aprende fazendo o GTD, eu acho que tem muita gente que faz o GTD e a complexidade é adequada para aquilo que quer viver, assim, o que precisa viver. Mas, depois de uma experiência dessa, se não for o que quer, eu acho que procurar um dos outros métodos mais simples de implantar vai lidar melhor com esse negócio da motivação, né? De continuar querendo fazer aquilo, não achar um saco ter um monte de envelope que tem que olhar todo dia, ou um monte de lista, né? Porque até, não... Caixa de estrada, né? É, nem é um saco, mas o negócio, assim, que nos primeiros dias é, porque o resultado ainda não fica evidente, né? Depois, quando começa tudo funcionar na vida da pessoa, é que a gente percebe o quanto é bom. Acho que é o pior passo, é o começar, né? Você vê que tem aquilo tudo para seguir, tem aquela metodologia, a coisa da caixa de entrada. Tem gente que não se adapta, né? Tem gente que acaba escorregando para um lado e para o outro. Eu escorreguei bastante para poder tentar me adaptar para uma técnica. Hoje, eu não sigo bem uma metodologia. Eu sigo bem a parte... A parte da atleta funcionou muito bem para mim. Eu uso muito a parte de checklist durante o dia, eu checo minhas tarefas lá, eu tenho cinco, seis tarefas, e eu marco o horário delas, e eu tenho mais ou menos o meu dia de tabulado mais ou menos o que eu tenho que fazer. Eu vou simplesmente na técnica do estando. Aquilo, por meio que é simples, para mim funciona bastante. Porque eu tenho umas tarefas que eu tenho que me dedico de forma mais analítica, que eu levo mais tempo, e eu tenho que me focar, eu posso ficar extraído, ou até mesmo botar a mão na massa. Dá para mais ou menos me instalar o tempo e colocar o dia ali, mas não está do lado. Então, eu tenho que ser animado no fim do dia. Para vocês, funciona assim também, a questão de organizar o dia, quando a atividade acaba mudando mais como um norte, aí vocês conseguem seguir sem surto. Porque eu imagino que dependendo da rotina de trabalho de vocês, vivências aparecem, né? E aí, você fica adequado com essas vivências. O que me chamou a atenção mais, o que tu falou, é algo que é evidente, mas às vezes você fica nesse foco, ah, eu quero escolher uma metodologia e tal. Para ti, bastou uma ferramenta, né? Você não precisa de um método, de uma técnica, o checklist bastou. E o checklist não é de método nenhum, de técnica nenhuma. O checklist é uma ferramenta que qualquer um pode aplicar. E se for suficiente, que mal tem, né? Basta que tu chegue ao teu resultado. Isso é até o conceito de efetividade, né? Vai muito mais além do que eficiência. Tu faz o esforço que te leva ao resultado que tu quer chegar. Débio, tu segue a metodologia. A risca, a data, os cantos, como é que é o teu dia a dia? Desculpa, eu acho que eu não ouvi. A pergunta é para mim? Não, para a Débio, né? Foi como é que é? Então repete. Não, eu perguntei para você como é que é o teu dia a dia. Você chega a fazer checklist, a gente trata, como você se organiza? Então, meu dia a dia, bom, eu procuro fazer aquela coisa lá do GTD, da coleta das informações para tentar juntar elas e não deixar para a minha cabeça lembrar, né? Que a minha cabeça, o meu marido fala que eu não tenho memória, né? Que eu tenho uma vaga lembrança. Então, para mim realmente é difícil. Então, eu preciso anotar mesmo. E aí eu processo as informações. Todo dia de manhã eu chego, gasto uns 20 minutos me organizando, sabendo o que eu vou fazer naquele dia e me organizando mesmo. Mesmo assim, eu não coloco o nome da atividade, ah, PowerPoint da tal coisa. Eu já coloco assim, escrever no PowerPoint e tal. Eu já mais ou menos dou um direcionamento para que... Para a duração, né? É, para quando chegar na hora de fazer, assim, eu já falo, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. E já produzi, sem tentar lembrar, nossa, o que eu quis dizer com isso mesmo, sabe? Não fico perdendo tempo e eu vi que ia ser um jeito melhor de eu me organizar. Mas, então, é isso basicamente, assim, o meu dia a dia é inventar minhas tarefas, sabe? Eu acho que muita gente vive esse dilema que eu vivo, assim, eu não tenho um trabalho que eu já sei o que fazer, assim, que é apertar um parafuso. Eu tenho que inventar o que eu vou fazer. Então, isso gera muita distração, muita procrastinação na gente, porque a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, se a gente não tentar manter a coisa nas rédeas, assim, não produz nada. Alguns funcionam mais ou menos da mesma forma para ti? Desculpa, pode repetir, Anderson? Oi, funciona da mesma forma para ti? Essa questão de... Ah, é um pouco diferente, porque eu tenho duas vidas paralelas, né? Profissionais. Uma delas é um emprego formal, assim, tradicional, e outra é essas coisas que eu faço na internet, tipo o Efetividade, o BR Linux, o BR Mac. Então, para o emprego formal, a minha vida está muito mais em agenda, lista de pendências, um monte de arquivo de referência e tal, tem uma cara mais de GTD, digamos assim. Agora, para o que eu faço, que eu sou dono da minha agenda, de um jeito mais próprio, assim, tipo o que eu faço na web, aí é bem menos regrado, e eu trabalho com uma lista de pendências única, assim, e a sua própria caixa de entrada separada, porque eu tenho que me esforçar para não misturar os dois mundos, mas a sequência diária é um pouco parecida com o que a Deb falou, assim, tem que fazer os processamentos, tem um monte de caixa de entrada para olhar, zerar e colocar as coisas nas listas adequadas, e depois começar a arriscar as caixinhas para chegar no fim do dia tendo feito alguma coisa, né? Porque senão, se a gente não cuidar, um dos dois universos choca com o outro, e aí a gente não se recupera mais. E aplicativos? A gente vai com o computador e a internet, é online o espaço inteiro, acabam usando esses aplicativos para ajudar a gente que eu tive antes de vocês, alguma coisa entregada com o mouse, ou algum aplicativo de gênero, tipo, coisa que organizar, né? Então... Hum... Cara, sim, eu uso bastante software até, mas eu não uso um software que seja propriamente, assim, de software de produtividade, um software de GTD, ou algo assim. De vez em quando, quando a minha demanda exige, eu uso aquele Wunderlist, sabe? Tem gente que fala Wunderlist, mas é alemão, é Wunderlist mesmo. Sim, bem legal. É, ali é legal porque sincroniza com todos os aparelhos que eu tenho e onde eu estiver, eu tenho as minhas pendências para registrar, e para ir marcando, e para saber qual a próxima, etc. De cada contexto. Mas o... O que eu uso mais mesmo é papel e caneta, as minhas listas, assim, de... Tudo que não tem horário marcado, está em papel. Eu coloco no celular, usando a própria agenda que tiver no celular, o que tem horário, porque o celular tem uma coisa que o papel não tem, que é a capacidade de tocar uma cineta 15 minutos antes para lembrar que tem que começar alguma coisa, tem que trocar de contexto e tal. Então, é exceção para a minha preferência pelo papel. Agora, no computador, o que eu uso, assim, são os arquivos de texto bem estruturadinhos, mas meus, assim, do meu jeito para referência, e ferramentas que permitem, assim, facilitar o jeito como eu lido com isso, por exemplo, o Dropbox, para sincronizar esses arquivos entre todos os computadores. No meu caso, quando eu estou aqui usando o Mac, eu uso ferramentas para, tipo, ter atalhos de teclado para digitar três letrinhas e formar a frase inteira que eu costumo usar. Eu já fui programador, né, então, de vez em quando, tem alguma situação, tipo, inserir um link, inserir o link da página que está aberta no navegador, direto, já com o título no texto que eu estou escrevendo, né, isso é uma coisa que é fácil de automatizar. Então, eu já escrevi um programa para fazer isso, eu só aperto F3, digamos, e insere no meu post o link para a página que estiver aberta, já com o título dela, ou com o texto que estiver selecionado, né, esse tipo de coisa, assim, eu acho que é bem no contexto de produtividade e, no meu caso, é a vantagem de ter sido programador, profissional, um tempo na vida. Mas, assim, ferramenta de produtividade mesmo, aquelas propriamente ditas, feito para ser ferramenta de gerenciamento de tarefa e tal, eu já tentei muitas, muitas delas têm méritos, elas parecem que são úteis para outras pessoas, assim, mas não consigo me fixar em nenhuma. Eu tenho a impressão que o meu jeito, assim, feito por fora, feito na mão, feito no papel, me atende melhor. Talvez, sei lá se é porque eu nasci na década errada ou se qualquer outra coisa, mas não sou a pessoa certa para indicar um software disso. Tem. Dede? Bom, eu também agora não vou poder indicar um software, porque eu sou uma pessoa que usa agenda de papel, o Augusto usa no celular e ainda usa no papel. está com a agenda aí? Mostra a tua agenda, vira até aqui, papelzinho. Aqui, assim, dá para ver? Dá para ver. Então, eu uso a agenda de papel porque nos meus últimos, no meu emprego atual, no anterior, eu não conseguia sincronizar a agenda do Outlook, sabe, tem uma restrição, eu não consigo puxar a agenda para o meu celular. então o processo tinha que ser muito manual, sabe, de ficar digitando no celular ou mandando para o e-mail e apagando, nossa, aí fica mais fácil anotar mesmo. Então, eu já usei muito aplicativo para, acho que funciona melhor para mim, os aplicativos em celular funcionam melhor para a fase de coleta, sabe, quando você precisa ter alguma coisa para anotar correndo, então, se não tem um papel, uma caneta, está com o celular, ali, você está de pé no metrô, você digita lá e guarda a informação para não esquecer, mas, mas eu tenho vários aplicativos que, acho que um que eu gostei recentemente que eu testei, mas também focado em GTD, né, que é o Do It, que, acho que é do.it, acho que alguma coisa assim, mas é muito bom e eu achei ele bem apropriado, achei um dos mais, assim, mais... tão ali, de fazer, fazer a coisa... Ninguém nem notou tua ausência, Anderson. É, Anderson, eu continuei falando aqui. Ai, que coisa, né? Eu falo do, do It, aí. Então, mas, o que eu estou falando é isso, que eu uso papel e caneta mesmo e agenda de papel, eu sou ainda, é, o que eu achava bonito, né, aquelas pessoas, aqueles executivos com agenda, acho que ficou isso na minha cabeça. Na minha infância, né, a pessoa de poder tinha uma agenda, acho que, acho que isso até... Não, hoje é o molequine, hoje é o molequine, se eu pegar um molequine para reunião, você fica 20 minutos só explicando a história do molequine, é um ótimo procrastinato de reunião. É, porque a gente fica brincando a vida inteira de escritório, né, tem um monte de criança que gosta de usar Blackberry. É verdade. Deus sabe que eles vão começar a brincar com Blackberry. Né, por que que usa Blackberry uma criança? Eu confesso que, no meu caso, eu também sou da época do papel e caneta, especialmente no começo, quando eu estava me interando de como fazer esse checklist, foi com a papel e caneta, não sei, não sei se sei da forma, depois eu acabei botando um aplicativo como é que eu falei bom, esses dias, o e.do, é um serviço online que você usa no iPhone e você integra no Google Chrome, que é o navegador que eu uso. Aí, o que ele faz? Ele é um plugin que se integra no Google Chrome e bota um tikerzinho lá onde você fica e mostra as tarefas. É uma vez, hoje, amanhã, mais pra frente, você pode terminar a urgência e tal. O caso funciona muito bem, porque o que eu tenho é uma parte online, no meu tempo de trabalho 90% dele é na frente do computador. Então, como eu estou muito usando o navegador, as coisas... ir pra um café e levar o notebook e o tablet embaixo do braço e tal, isso é uma coisa que tu faz também? Não, eu não faço isso. Quando eu vou pra cascateria, eu vou pra beber café mesmo. Mas aqui, é muita gente mesmo que tira o notebook e fica lá trabalhando por horas com o cafezinho lá do lado, né, Anderson? Gente, eu já vi sobre isso e tem uma galera que abusa, fica o tempo inteiro na cafeteria, assim, nem... nem contribui pro lugar, não compra um cafezinho nem nada, esses caras são terríveis. O que eu ia comentar é que tu tava bem... Quando tu caiu, tu falou que tu fica 90% do tempo online e tal, absolutamente nada contra isso. Mas o que me chamou a atenção é isso, sabe, na hora que, pra mim, parece que seria a hora da pausa, até fora do escritório e tal, o cara leva o notebook pra, sei lá, se é pra fazer, continuar a mesma coisa ou fazer outra coisa, mas é... Eu acho que por ser aqui do Sul, me chama a atenção de um jeito diferente esse tipo de situação. Não, na verdade, assim, eu fico 90% do tempo trabalhando online. Então, eu consigo agenciar de uma maneira que depois eu consigo sair e descansar, não tem problema quanto a isso. Inclusive, hoje eu conto até melhor no tempo porque, como eu, nesse ano, eu tô mais em casa, então eu consigo ter o tempo pra cuidar tranquilo, tomar café, tomar um banho, aí depois eu não troco, sento no computador, tenho tempo do almoço, tenho tempo de ficar com o cachorro, de preparar um almoço pra mim, de sair depois, fazer uma coisa no mercado, isso é tranquilo. O café, as cafeterias, as coisas, é mais quando eu tenho movimento. então eu tô no, preciso de uma reunião e aí, como São Paulo elas começam muito longe umas das outras e eu prefiro não usar carro durante o dia quanto no megacraster daquela cidade, então eu tava usando mais transporte público e os espaços entre um lugar e outro. Se eu tô mais para o espaço de cor, eu acabo ficando lá, senão eu vou ter que pedir algum shopping, alguma avenida, enfim, essa é mais ou menos a minha rotina. Só que... tenho perguntas aqui, a galera tá fazendo perguntas aqui no chat, deixa eu... Ah, que legal. Vou colocar a janela. Aqui. Tem o Rafael de Almeida, falou que também usa o Unifelístico, mas ele imprime em um papel a lista de tarefas dele. Que antiecológico, Rafael. O... Timo 230293, eu não faço, a mãe deve estar orgulhosa. Eu gostaria de conselho, o que fazer quando a lista de tarefas se torna um fator desmotivacional e a lista te faz procrastinar? Não tem uma fórmula mágica, mas como facilitar a criação... Não uma fórmula mágica, mas como facilitar a criação de um hábito? Acho que essa é a pergunta do Milhão. Ele perguntou pra quem isso? Acho que quem é... Se ele tiver uma resposta, pode mandar bala. Tá, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso bem específica, tá? É, eu acho que com o tempo, esse foco na eficiência, né, de ter uma lista enorme e completar ela e tal, acaba dando espaço pra gente começar a pensar em por que a gente tem tanta tarefa e tentar reduzir, né, porque eu acho que muitas das tarefas que a gente tem são tarefas que são impostas a nós, mas que não contribuem pro nosso próprio resultado. Então, acho que estar apto a reduzir é um bom incentivo pra gente continuar trabalhando em conseguir lidar com as tarefas que a gente tem hoje e pra amanhã a gente ter um pouco menos e ter um pouco mais de tempo pra brincar com o cachorro, pra tomar um café sem abrir o notebook. É... É verdade. Mas, outro lado disso, assim, também, isso é motivação, né? Um outro lado da motivação que eu acho bem importante é que, que nem eu falei antes, a preguiça tá trabalhando contra nós o tempo todo, mas a preguiça em si ela não é boa nem ruim. A gente pode usar a nosso favor também. É... Tipo... É... Aquela situação, assim, ah, eu amanhã... Agora, né, de noite eu tô aqui mentalizando que amanhã quando eu acordar eu vou querer ir andar de bicicleta porque eu tô precisando fazer exercício. Beleza, mas quando eu acordar e vai estar frio, essa vontade que eu tô agora vai ter passado. E daí, entre eu sair da cama, botar a roupa e encher o pneu da bicicleta e tal, eu já desisti, eu já deixei pra semana que vem. É... Na hora que a gente tem essa energia de fazer as coisas, a gente ia fazer. Primeira coisa, não deixar pra amanhã. Segunda, né? Então, se tem que fazer uma coisa ruim, faz logo. A segunda, pelo menos, se quer fazer amanhã, enche o pneu da bicicleta hoje, né? Então, a gente não precisa... Porque a tarefa de andar de bicicleta amanhã, a gente tem que pensar no hoje, já deixar a roupa preparada e tal, porque senão a motivação realmente vai nos levar sempre pra baixo. E outra coisa, ser esperto, né? Tipo, tem gente que todo dia reclama que não... que esqueceu de tomar o remédio, que tem que tomar todo dia. Até que um dia cai a ficha de que se parar de deixar o remédio na gaveta da sala e começar a deixar o remédio no espelho, de frente pra onde lava o rosto quando acorda, não vai mais esquecer. Vai estar ali à vista, né? O cara... A gente se mantém num hábito, né? E se o hábito foi formado errado, a gente tá ferrado. Mudar um hábito, às vezes, é tão fácil quanto mover o remédio da gaveta escondida pra prateleira onde ele fica visível. Ou, pelo menos assim, a gente começa a lembrar que a gente quer mudar o hábito. Então, eu acho que é por aí. São vários mecanismos simples que ajudam a trabalhar com a motivação. mas o problema que ele falou, né? Eu não consigo repetir o nome complicado que tu falou. O que você fala de Pibo? Tá bom. O problema que o Pibo falou acho que é um problema muito real pra todo mundo, né? Ninguém escapa disso. Agora, não existe uma solução mágica. Existem várias soluções simples que juntas podem funcionar. Mas envolve um pouco de vontade também. Tem, acho que essa pergunta foi bem feita aqui no chat. A Nanda botou uma coisa parecida. se tem alguma forma técnica além da autoestima pra evitar essa procrastinação. Tem dificuldades das novas tarefas que exigem algum estudo. Faço muito tempo estudando, adiando a prática. Acho que é meio isso, né? Ter mais a iniciativa e o estudo, na verdade, tem que ser uma coisa mais dinâmica. Se você ficar muito tempo estudando também a coisa, não desenrola, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a Debbie falou antes da rotina dela. A Debbie, até, acho que essa era uma pergunta boa pra ti. Porque tu, como tu tem que fazer as tuas próprias tarefas, tu passa por isso igual a ela, né? É, eu acho que até o que você falou um pouco antes, assim, você foi falando, eu fui pensando, assim, tudo envolve numa otimização também de processos, né? Que a gente vive. O hábito é um processo que tá ruim, né? O hábito ruim é um processo ruim e que a gente pode tornar ele melhor, mais eficiente, né? Como você falou de deixar o remédio à mão, ajuda a não esquecer. Então, isso tudo é um aperfeiçoamento do processo, assim como na questão do trabalho, pra melhorar, pra começar a executar, você tem que ver o porquê que você não tá executando, né? Como você pode melhorar esse processo pra aliviar um pouco o esforço mental, de inventar a sua tarefa? Será que na hora que você tá anotando já não podia fazer uma parte desse trabalho, né? Eu acho que é isso. Pensar sempre em melhorar os processos que você repete. Porque muitas das coisas que a gente faz, a gente faz muitas vezes, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente cria vícios ruins pra gente mesmo, né? A gente não passa essa questão do afeto é importante também, especialmente ligada com os horários, né? Acho que alguns muitos, eu vou te dar até parecido nos blogs dele, então quando eu pesquiso uma coisa com o modelo, antigamente, eu não tinha nenhum horário pra fazer isso. Eu ia ler coisas durante o dia, e aí, quando pintava o link é uma coisa bacana, eu lia, e aí eu tinha inspiração e escrevia. E tirava as minhas tarefas. Então, na verdade, o que eu fiz foi separar horários do dia, pra poder fazer a leitura, pra poder fazer o crowd-ming bacana, eu li inspirações e tal, pra fazer os posts. Hoje eu separo um tempo do meu dia, naquele horário específico, pra trabalhar no blog. Isso me ajudou bastante, assim, o Bebado falou, melhorar o processo que você tem, senão esse processo acaba se terminando toda a tua, o teu dia de trabalho, e ele acaba virando um monstro na tua vida. Uma coisa, assim, pra gente ter em mente, é que muito do hábito, assim, da mudança de um hábito, se beneficia de quando a gente consegue estabelecer, tipo, um ritual, né? Vocês podem ver que toda religião que tentou catequizar a gente de outro lugar, se baseou em rituais, e tinha coisas em determinados dias da semana, determinados horários, a hora da ave maria, a hora disso, a hora daquilo. A repetição forçada, a repetição que tu é compelido a fazer, porque tem um dia certo, tem uma hora certa e tal, ela é um instrumento pra tornar aquele ato natural, né? No começo é uma coisa imposta, e tal, pô, eu não quero andar de bicicleta, mas eu vou andar todo dia, e é às oito, eu vou andar três dias por semana, mas é na segunda, quarta e sexta, não é nos três dias que eu tiver com vontade, porque a vontade não vem, eu acho assim que isso é uma força muito poderosa pra formar um hábito que a gente não deseja, ou até que a gente deseja, mas não tem força pra colocar ele em produção. Ritual, ritual ajuda, por mais que seja chato, pelo menos é um chato que tá sob o nosso controle, nesse caso. Eu acho que o que funcionar pra ele, beleza, né? tem gente que prefere intercalar, porque tem gente que prefere fazer de manhã as de uma coisa, de tarde as de outra, tem gente que separa por dia, mas eu não vejo problema em nenhuma das abordagens, a questão de motivação é subjetiva, pra cada um é bom do jeito que é bom pra si. É, eu concordo, é bem subjetivo isso mesmo, você tem que achar o método pra você, eu concordo. E não dá por encerrado, né? Porque se não deu certo o método, uma hora, o que você planejou, tentar de novo, porque eu acho que a produtividade também é um processo, né? Que a gente sempre pode retomar. Não é porque não deu certo uma vez, de um jeito, com o método, que precisa desistir, né? Pode tentar de novo. É isso aí, né? O Rodrigo também falou aqui de um traque que ele usa, ele usa o Dropbox pra tudo, assim como o Underlist, como o Augusto usa, no iPhone, no iPad, no Mac, e outros programas que a galera indicou aqui, My Morning Routine, Big Rocks, Most Important Desk, TDAgenda.com, esse eu não conheço, já ouviu falar de um desses? Os nomes que tu falou me parecem os nomes que são de elementos dos ETD, né? Mas os softwares em si, não, eu não conheço. Eu acho que eu uso bastante o Dropbox, o Dropbox me ajuda bastante. Durante o dia, eu uso ele pra sincronizar com o fácil de trabalho, e quando eu tô na rua, ou eu levo o notebook, ou eu levo o iPad, e aí eu tenho os arquivos todos sincronizados por lá também. E acabo indo para o Evernote, pra sincronizar links de pulsão verde e anotações de reunião, funciona bastante isso comigo. Eu anoto o que eu tenho nas reuniões do Evernote, e por exemplo, em casa tá sincronizado, me ajudando bastante. Essa transição, eu consegui fazer, mas eu trabalho melhor agora editando do que escrevendo. Escrever eu fui fazendo em casa, pra organizar, mas eu não tenho o que fazer. Um brinde ao Dropbox. Total, um brinde ao Dropbox. Um brinde muito bem feito ao Dropbox. O Gabriel tá falando aqui, onde eu trabalho, não tem reparação. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Muitas pessoas estão conversando alto e tem outras coisas. É muito difícil manter o foco. O que fazer? Gabriel, até eu posso falar essa, as pessoas aparecem se for muito operacional e ela precisa muito do seu foco, o que você pode fazer é tentar se isolar e focar na sua tarefa. Fone de ouvido, talvez uma música, pra você se concentrar melhor. De repente, seu ambiente tá muito barulhento, talvez tenta negociar uma mudança, se você tiver liberdade pra isso. É realmente complicado. Tem ambientes que, de repente, existem ambientes escritórios com pés abertas, com muito barulho, gente, é complicado manter a concentração. Mas o melhor solução para isso, por enquanto, é que a gente pode se isolar com o músico, com o outro artifício que mantém o seu foco. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Só acrescentando o que tu já falou, eu acho que é uma questão da visão no resultado, né? O que ele tem que entregar, se ele estiver entregando o jeito que ele tá fazendo hoje, tá bom. se o que ele tá entregando hoje é insuficiente, daí realmente, ou se isolar, ou procurar uma maneira de lidar com esse ambiente da forma que é, né? Se ele não puder se isolar. Mas é difícil, né? Isso é do temperamento de cada um também. Eu sofro da mesma condição, assim. Eu preciso de um ambiente adequado pra produzir. E quando não tenho, realmente, o que acontece é que eu procuro um ambiente. No caso dele, se ele não pode mudar de ambiente, eu concordo com o Anderson, ele construir, pelo menos, assim, do ouvido dele pra dentro usando um fone, já é um bom primeiro e segundo passo. Eu até escrevi sobre isso no blog, hoje, pra quem costuma dar suas horas em cafeterias, em ambientes públicos pra trabalhar, é o melhor caminho. Especialmente shopping center, é extremamente barulhento. Eu vejo muita gente com notebook que faz alimentação, por exemplo. Então, assim, se você vai na real, pra executar o seu trabalho, é melhor que você manter o foco. esse não é o melhor ambiente. Você precisa fazer isso naquele lugar, melhor que você tenha uma situação de foco, talvez a música eu não ia sentir. Quer falar, Adélia? Ah, o que eu ia falar é uma coisa que eu costumava fazer, que eu costumo, né, toda vez que eu preciso fazer alguma coisa que precisa de um foco grande, assim, pra sair rápido. Eu costumo chegar cedo, pra caramba, né, porque hoje todos os escritórios são, todo mundo, ninguém tem sala, todo mundo conversa, super aberto, e isso atrapalha demais, né, fora as interrupções de telefonema, o tempo todo gente te interrompendo, além da sua própria distração, né, além de você mesmo, você tem outros inimigos no escritório, né, então, acho que chegar cedo pode ajudar. Ajuda você pegar aquele horário da calmaria, que tá todo mundo ainda dormindo, assim, se você acordar bem cedinho, chegar lá cedinho, você já, quando você terminar de produzir, o pessoal já vai começar a acordar. Me ocorreu agora mais um detalhe, tem aquelas distrações que tu mesmo produz, né, manter uma janela com o Twitter aberto, deixar o e-mail tocando uma cineta cada vez que chega uma mensagem, então, esse tipo de coisa também, em geral, a pessoa pode gerenciar, né, e se na hora que ela quer produzir, ela conseguir fechar tudo isso e se concentrar só em uma tarefa, também é, eu acho que só tem a ganhar. É, é o que eu faço, é o melhor caminho do meu caso, eu não preciso, por exemplo, às vezes, escrever um texto muito longo, eu fiz um trabalho recentemente de ter uma elaboração de um curso, então eu tive que focar num documento gigante durante uns dois dias. Eu estiquei o edito de texto e até achei e desleguei tudo por trás dele. E foquei só nisso, assim, depois é que foi botar o e-mail, o Twitter, aplicativo que dá a leia, enfim, quanto mais monotarefa, nessa produtividade mais racional melhor. Concordo. O que mais temos aqui? Como lidar com pessoas que se empolgam com o certo sujeito, mas esquece deles o seguinte, há um método para manter energia ou se eu trabalho com pessoas erradas? É complicado essa pergunta. Eu acho, assim, que tem que ter, tipo, um foco no terceiro dia. A pessoa que é extremamente, a expressão é feia, mas quem é extremamente fogo de palha e desiste no primeiro dia, não tem muita esperança. A não ser que ela, em vez de implantar um método completo, for só para uma ferramenta e daí ver funcionar e for para outra, aí talvez ela consiga se manter motivada. Agora, se ela tiver, assim, conseguir manter o foco por três dias e pensar assim, vou aplicar hoje e amanhã, não importa que eu não vou ver resultado, só depois de amanhã que eu vou avaliar se isso está indo bem, se eu vou parar ou não, acho que isso é necessário, até, porque realmente toda a implantação de um novo jeito de fazer as coisas que tu já faz demora um pouco até a gente ver resultado, demora um pouco para motivar. É igual uma dieta, tu não vê a barriga diminuindo na primeira semana, né? Então, se daí tu for parar por causa disso, tu nunca vai perder o segundo quilo. É, eu também acho que putz, perdi aqui um minutinho. Não, o que você falou da dieta aí, eu fiquei pensando, é verdade, tem um coisa muito diferente. Já lembro de outra da época. Mas, acho que todo o problema que a gente tem, se a produtividade, assim, a bagunça na vida, a dificuldade, todo o problema que a gente tem na vida, ele só se resolve, assim, quando ele está no extremo. Então, se você tentou aumentar a sua produtividade, a sua organização pessoal e não conseguiu, talvez você não tenha chegado ainda no limite, né? Talvez seja isso. Porque a gente só muda mesmo diante de uma necessidade muito grande, porque não está dando para ficar do jeito que está, assim. Então, a gente, é muito comum as pessoas tentarem e ficar no fogo de palha eu não vou continuar porque isso não é para mim, isso não serve para mim. A verdade é que serve para qualquer um, é fácil para qualquer um, né? Conseguir atingir um nível legal ali de controle, mas eu acho que só acontece mesmo quando você precisa muito. Senão, não vai para frente. E tem o negócio de achar um jeito, né? Tipo, o cara que, eu já fui esse cara, eu cheguei à conclusão que eu não tinha condições de continuar lendo ou me informando todo dia porque não dava mais tempo. Aí, um dia caiu a ficha que tinha um monte de recurso de áudio que eu podia ouvir enquanto estava preso no trânsito todo dia. Sei lá, uma hora por dia que estava ali à minha disposição. E aí, comecei a ouvir podcast de notícia, comecei a ouvir audiolivro e tal e daqui a pouco eu já estava achando um jeito de novo de conseguir ter tempo para ler. às vezes o que a gente pensa que não consegue, tipo, não consegue começar um processo desse de produtividade e tal é porque a gente não achou a ferramenta certa. Tipo, eu que estava procurando me informar com revista, com livro, naquele período da minha vida não dava, mas por áudio dava. Foi só eu começar a olhar o problema de outro jeito e achar a ferramenta certa. Esse negócio de produtividade também é a mesma coisa. No começo do Hangout o Anderson estava dizendo, para ele uma checklist se resolve, ele não precisa do GTD inteiro, do ZTD inteiro. Está tudo certo, né? Então, o cara que não está conseguindo, às vezes, ele está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo. Faz menos e faz aos poucos. Pensa grande, mas começa pequeno e avança rápido. essa questão de consumir informação que o Augusto citou, você tem esse problema? Você consegue resolver isso bem? Vamos supor, você precisa consumir informação até por conta da sua atividade com a questão de estudo, com o trabalho, com a questão de aprender um processo novo no serviço? Como é que funciona esse perfil? Olha, para mim, essa coisa do consumo da informação, cada dia vai ser um desafio maior. A literatura da minha área, eu trabalho também com sistemas, trabalho com arquitetura de informação, surge um livro novo por mês, de um autor que vale a pena e sem falar dos inúmeros posts de blog, outras coisas também que eu me interesso, que não é só da minha profissão. Então, consumir informação é complicado administrar, eu ganhei um Kindle e até agora eu não consegui terminar meu primeiro livro. É super, parece que, não sei, não rende, assim, então é reader, é podcast e agora eu consegui achar um jeito de ouvir, baixar meus podcasts no celular, então é um problema para mim, eu acho que cada vez, toda vez que acontece isso, assim, eu não consegui consumir mais nada, eu decido consumir só uma coisa, assim, tipo, eu só vou ler esse blog, pronto, e aí eu deleto todos os outros e depois começo a coletar de novo, mais RSS, quando eu vejo, eu já estou com uma lista de mais 100 blogs e volto ao problema. É, eu acho que eu resolvi isso de duas formas, eu penso no Kindle e eu estava muito bem para ler de referência de trabalho, né, o Mix não estava dando muito certo, porque acaba que o momento de leitura para mim é uma coisa muito mais, eu encaixo ainda com uma coisa muito fora de trabalho, então eu tenho adotado ele mais para ler coisas de fora, eu estou terminando trilogias de fantasia e tal, e eu tenho botado isso no meu lazer, no tempo livre, e aí eu trago mais para o Kindle e para o iPad links que eu vou jogando durante o dia, então, por exemplo, eu jogo alguma coisa que eu estou lendo aqui no texto mais longo, ou jogo para o Kindle ou jogo para o iPad, e aí eu termino essas leituras lá porque são leituras curtas, e meu trabalho é muito feito disso, de bolsas, assim, que a gente tem que ler, tem que assimilar, e tal, tem recebido mais isso, e como o Augusto também adotou bastante o podcast, às vezes, no trânsito, tem um cliente e outro, você tem que, tem mais ou menos uma hora, uma e meia de transporte, então dá para você ouvir o podcast tranquilo, a gente só ouvi um outro book até hoje, que foi a biografia do Paulo Coelho, e foi bem engraçado, que é agarrada pelo Zé Maia ainda, foi bizarro, mas eu consegui enxergar o livro, foi bacana a experiência, eu acho, não sei se eu consigo, porque você tem uma dedicação muito grande de atenção, você está andando na rua, em um audiobook, é a chance de você dispersar muito grande, você pode ser mais curto, você consegue assimilar mais rápido. Eu tenho uma questão a mais aí, para mim, que eu gosto muito de ler, então me fazia falta e tal, agora em junho, talvez vocês, em algum momento, possam ter reparado, alguém que está assistindo o Hangout pode ter reparado, que passou uma semana inteira sem atualizar a efetividade nem o BR Mac, o que aconteceu foi que naquela semana eu resolvi que eu ia ler e eu li seis livros naquela semana. Mas, pô, eu gosto de ler, eu quero ler, eu fui ler, mas realmente não dá de fazer isso sempre, eu estava abrindo mão de um tempo que era meu, eu escrevo, claro, quando eu quero escrever, mas nem sempre dá, agora em compensação a gente tem que achar um jeito de fazer aquilo que a gente quer, tipo o audiobook, o podcast e tal, são exemplos que eu quis dar, que às vezes o que a gente quer está disponível em um outro meio que não é aquele que a gente estava procurando, mas está ao nosso alcance. Isso aí. Essa é uma pergunta que eu tenho que jogar aqui no chat, perguntando como a gente acompanha a notícia da receita diariamente, a obrigatoriedade acompanha tudo o que acontece e investir um tempo falando com isso. Cara, a primeira coisa que eu te falo é, esqueça dessa obrigatoriedade, você não é obrigado a acompanhar tudo o que acontece ao mesmo tempo. Isso é o maior erro que a gente assume que é assinar FIS. A gente acaba assinando milhares de FIS, milhares de blogs, aí você tem na verdade uma lista com mais de 200 milhões não lidos. Isso é extremamente, ali é frustrante, chega a ser frustrante. O que eu tenho feito, não sei vocês, eu tenho focado em blogs que são mais filtros do que já está acontecendo em informação. Não adianta assinar cinco, seis blogs que falam a mesma coisa. Eu tenho me focado em blogs que são filtros de todos esses que já estão falando tudo ao mesmo tempo. Então, se eu tenho cinco, seis blogs falando a mesma coisa, eu não preciso assinar só um. E aí eu vou filtrando, vou diminuir essas fontes de informação para eu ter uma coisa mais condensada. Não dá para a gente ter essa ilusão de que vai conseguir ler tudo o que a gente quer. Isso é impossível, a gente não tem tempo para assinar essa informação hoje. Caetano já dizia, deve que lê tanta notícia. Então, tem que focar exatamente em filtros, não só em filtros de leitura, mas também é como a gente sabe, tem muito Twitter em nossas vidas e pessoas que são esses filtros. De repente, seguir pessoas que soltam links sobre esses assuntos que você gosta de seguir, não sei se você é uma publicidade, tecnologia, comunicação, da moda, segue essas pessoas esses dados, já ajudam bastante. Eles também vão passando muita informação, são perfis que soltam muitos links e acabam com a balança de um pouco você seguir com a assinatura de FITs que você já tem. Eu acho, Anderson, que para ti devia bastar ler só o Efetividade, BR-Mac e BR-Linux, não precisa ler mais nada. Já está no FIT, inclusive. O que eu acho é o seguinte, agora falando sério, tem aí duas situações que podem perfeitamente coexistir e eu procuro buscar um equilíbrio entre elas. Eu tenho no Google Reader um conjunto de uns 15 ou 20 feeds que eu tenho a intenção de acompanhar e quero ler todo dia, mas eu não deixo de serem muitos. Até no momento eu acho que eu tenho demais e tenho que cortar. E diferente do Anderson, eu procuro menos os filtros e mais aqueles que estão tendo aqueles que são filtrados pelos outros, mas que aparecem bastante nos filtros. Gente que está escrevendo material original e que eu não quero perder. Esses eu leio, eu realmente procuro acompanhar todo dia e são poucos. Para o resto, eu uso... que tem no iPad e tem no Android, eu uso no iPad, no caso, no tablet, que nela eu crio tipo como se fosse uma revista virtual por assunto, com base nos feeds que eu quero acompanhar daquele assunto. E aí eu vou ali folhear e ver só as matérias que me interessam nos dias que tem o tempo, no dia que eu estou interessado e hoje eu estou interessado em ver sobre o web design, amanhã eu estou interessado em ver sobre esportes e daí conforme eu tenho tempo. Se eu tenho tempo eu leio de dois, três assuntos e se eu não tenho eu perdi os daquele dia e estou pronto para perder, não tem problema nenhum, não tenho nenhuma sensação de que eu sou obrigado a acompanhar todos os feeds e tudo que me interessa. Eu já passei por essa armadilha. Não dá para o cara ter a sensação de vou perder essa informação. Não, você perde mesmo, você está fazendo outras coisas durante o dia. Você não pode ter essa frustração na sua vida. É só informação. se ela não caiu para você aguentar mas essa vida vai cair na sua frente. Sim, nesse caso eu acho que o mal maior é querer não perder. Perde, perca, não tem, faz parte. Eu, até a questão de feed, a pergunta aqui, eu recomendo vocês usarem, vocês usam o Google, tem um plugin muito legal do Google, que eu chamava Feed, é, ele é um plugin que ele melhora a experiência do Google Google Reader, então ele organiza por assuntos, organiza por pastinhas, ele dá uma melhora, ele tem todos aqueles que são uma mega revista, então é bem bacana, ele também tem aplicativo para Android e para iPad, ali é grande, dá para ter uma conta do Google, ele compra o Google Reader e se impõe automático com seus filhos. Legal. Legal. Bom, eu acho que é isso, galera, acho que ele vai meio que encerrar esse passo, Augusto, fala um pouco do seu conglomerado de real aí, você tem três filhos que você conhece aí, o IPD, o BRMac, o BR Linux, fala um pouco sobre eles. Bom, o que eu acho mais legal de contar, assim, compartilhar, é que o BR Linux nasceu em 96, quando ainda nem existia o conceito de blog, eu comecei a blogar antes de existir a palavra blog, o conceito blog, é bem, bem, eu fui, não quero dizer que eu fui precursor, assim, porque naquela época também o que eu fazia não era tanto blog, mas eu estou nessa estrada faz tempo, assim, e eu gosto disso, realmente, hoje em dia até, nem tenho mais prejuízo com isso, mas eu passei muitos anos pagando para blogar e estava feliz da vida porque é enriquecedor em outro sentido, foi enriquecedor, inclusive o que me levou a começar a efetividade, porque escrever, eu acho que é uma forma muito interessante de se manter motivado a aprender sobre um tema, para escrever um post e tu sempre tem que pesquisar alguma coisa, tu encontra outra coisa interessante enquanto está pesquisando, e, pô, muito legal, recomendo para todo mundo que tenha, mas não precisa ser blog também, escreve qualquer coisa, escreve artigo, escreve no Google+, escreve no Facebook, mas se informa sobre aquilo que quer falar, não fica só repetindo o conteúdo alheio, porque nisso não se enriquece nada. Eu acho assim que até a experiência do efetividade especificamente, ela já entrou para mim num estado de equilíbrio, e lá por 2005, 2006, 2007, eu chegava a postar na efetividade todo dia, posts enormes, assim, porque realmente eu estava aprendendo um monte de coisa nova sobre produtividade pessoal, sobre o próprio conceito de efetividade, sobre comunicação e tal, um monte de focos diferentes do blog, e daí eu estava aprendendo e queria escrever sobre isso, mas chegou um momento em que a coisa se equilibra, a gente já chegou num nível de produtividade pessoal que é aquilo que a gente quer, eu cheguei no ponto em que eu começo a escolher mais as tarefas, e o meu foco, em vez de terminar rápido as minhas listas de tarefas, é ter listas de tarefas mais curtas, com menos coisa, questionar por que que querem que eu faça isso, e eu não vou fazer, e aprender a dizer não, e tudo isso vem com o foco, está muito presente naquele ZTD, o Zen to Zone, que é tu pensar por que que tu faz as coisas, fazer menos, deixar mais tempo para passear com o cachorro e tomar um café, mas aí, tendo mais tempo livre, eu acabei criando o BR Mac para ocupar de novo, também numa situação bem parecida, assim, que eu fui usuário só de Linux durante muito tempo e comecei por uma circunstância a ser usuário de Mac, eu queria entender melhor como é que era e eu já sabia, né, que para eu aprender nada melhor do que escrever para os outros, e, pô, está aí, está dando certo, mais um blog que está crescendo, e isso tudo é muito divertido, assim, eu recomendo que outros tenham experiência parecida, como vocês também têm, de escrever sobre assuntos que também são os assuntos que eu escrevo, porque, pô, eu tenho certeza que vocês podem dizer a mesma coisa, que escrevendo vocês aprendem, O governo nasce exatamente por causa disso, eu me vi numa situação onde eu estava trabalhando de forma remota, e eu tinha dois ou três blogs que falavam sobre São Brasil e mais nada, e muita cultura internacional, e aí eu comecei a escrever no blog para responder esse monte de perguntas que eu tinha, acabei de fazer perguntas novas, disso você está aprendendo, e por que você escreveu uma coisa nova? Ainda mais com o trabalho tão tão em foco como ele está atualmente, com questões de eventos, com todas as necessidades, o que não falta é assunto, o que não falta é dúvida, cartaz, as pessoas me perguntam cada coisa, se tem assunto, se tem referência para falar, e o movimento é muito feito, é a vazão a todas essas perguntas que eu tinha. Dele, fala um pouco sobre isso, você tinha um blog de educação antigamente, você é um pouco mais de hoje, né? Pois é, eu mantive um blog de educação por, acho que uns cinco anos, agora ele está assim, dando os últimos respiros, já está na UTI, porque, porque eu não tenho mais estudado o assunto, eu comecei a fazer ele na época da licenciatura, mas como eu não tenho mais estudado o assunto, fica muito difícil, inventar o que escrever, ficar, eu acabei escrevendo até sobre o uso de tecnologia na educação, passando umas ideias assim para os professores, mas, mesmo assim, não engatou muito, assim, eu acho que, eu acho que eu já vou aposentar esse blog, mas, foi um, do jeito que o Augusto falou, é isso aí, é uma maneira muito grande de aprender, da gente revisar o que a gente tem uma ideia, gostaria de passar para os outros, acha legal compartilhar, e aí você, até pesquisa um pouco mais, para não ver, se não vai falar muita besteira, né, então, eu acho, assim, escrever publicamente, assim, até num diário, assim, registrar, é um jeito muito bacana da gente se aprofundar no assunto, e, quando é publicamente assim, a gente conhece pessoas, também compartilha, e, também é muito, muito legal, um crescimento grande. Fala um pouco do book que a gente publicou semana passada, sobre a série de posts que você escreveu sobre produtividade. Ah, então, a ideia surgiu porque, eu, volta e meia, falava alguma coisa sobre produtividade, citava algumas técnicas, algumas metodologias, e eu vi que eu não falei em momento nenhum, de um jeito um pouco mais profundo de alguma, e, então, eu resolvi escolher o GTD, que é uma das mais difundidas, para começar a falar, dar uma ideia para as pessoas, o que é uma metodologia de organização pessoal, né, e, então, o que é esse e-book? É um resumo, basicamente, da metodologia, uma síntese, assim, ele não tem nenhuma, não vai trazer nada de uma reflexão muito profunda da vida e de como melhorar a sua produtividade de um jeito diferente, assim, vai ser, praticamente, é o resumo do GTD, eu acho que a pessoa que baixar o livro, o e-book, e ler, gostar, deve procurar, comprar o livro, o original, que é muito mais completo, você vai entender o porquê de muitas coisas. É difícil, você acha? da vida? É, o original é? Ah, acho que tem na online, não tem pra vender nesses submarinos, assim, da vida? Voltou a ter, porque tinha uma época recente que não tinha. Ah, que bom. Acho que sim, eu vi na Saraiva também, em português, fazendo acontecer, né? Isso. Eu não imposto, fazendo acontecer, não esteja achando uma coisa, não é? E é muito legal, assim, porque ele também passa coisas de, que você entende, assim, a forma que a gente aprende, a forma que a gente assimila as coisas, então a gente aprende também um pouco sobre como funciona a nossa cabeça, né? Então, recomendo, pra quem se interessar no assunto, se aprofundar um pouco, mas, o e-book aí é uma boa forma das pessoas iniciarem. Fora o nosso e-book, né? Vocês têm dicas de leitura, recomendações pra galera, alguma coisa imperativa aí pra falar sobre o assunto? Eu tenho duas dicas. Vou mandar. A primeira, bom, fora o e-book de vocês, né? Como a gente já falou no começo do Hangout, eu acho que começar pelo GTD é uma grande escola, mesmo se a pessoa depois não se fixar nele, assim, porque é um método completo, é um método amplo, né? E o esforço que tem pra gente conhecer os processos, as ferramentas e tal, é útil mesmo depois que a gente não use. Então, acho que é bem legal começar por um livro que trate do GTD, o e-book de vocês é um bom caminho. Mas tem também o ZTD, né? Que é o que eu pratico, ele se baseia em um livro específico que chama Zen to Dawn, o autor chama Leo, Leo, né? Leo Babalta, ele é, eu não sei de, ele é da ilha de Guan, que fica, sei lá exatamente onde fica, mas o, esse livro, ele tem pra vender em forma de e-book, tem na Amazon, tem audiobook também, mas é interessante porque esse livro tá numa licença pública, né? aberta, então pode ser traduzido livremente, pode ser redisponibilizado gratuitamente, então é fácil achar versões em português grátis pra download e que não são piratas, né? São autorizadas. Vale a pena procurar, procura no Google, logo encontre, no Efetividade tem link pra versão em português, até. Mas também acho que o autor merece, se a pessoa gostar, o autor merece que compre a versão em inglês, mesmo se não souber ler. A outra dica que eu tenho, como tem muito conteúdo ali interessante que foi escrito ao longo de bastante tempo, é dar uma navegada nos dois primeiros anos do novembro agora, né? Que tá completando o aniversário. Vai meio aleatório, vai pra um mês anterior, tal, ler dois ou três pontos hoje, mais dois ou três amanhã. Eu acho que vale a pena, né? E até queria, sem, não querendo puxar a brasa pra minha sardinha, mas fazer a mesma coisa com a efetividade, ver lá os posts de 2006, 2007, vai ter um monte de coisa que vai chamar a atenção e esses assuntos de produtividade, de eficiência, de efetividade. Então, exceto a parte que é de ferramentas, o restante não fica velho. Então, pode olhar que vale a pena, recomendo. É, o professor falou isso, mas existe informação, né? Existe informação que você não conhece. É verdade. Ah, um detalhe aqui, o Fábio Neto tá me avisando via Twitter que Guam fica no Pacífico e é um território dos Estados Unidos. Muito bem, muito obrigado. Isso aí. A solidão é uma cultura. Fantástico. Bebe? Uma plateia de luxo. Erudita. Alguma recomendação? Alguma dica? Agora é minha vez? Bom, eu acho que não é porque o Augusto tá aqui, mas o Efetividade é uma super escola pra quem tá começando, pra quem se interessa pelo assunto. É uma referência em quem todo mundo que conversa, que procura alguma coisa nesse assunto, cita, né? Então, é bom você saber também estar. e a internet tá cheia de gente que se interessa pelo assunto, grupos de discussão. Eu gosto de participar de um grupo de discussão do Google Groups. As pessoas trazem bastante informação, eles são esse filtro aí que vocês falaram, que tem pessoas que trazem coisas interessantes. Chama GTD Brasil. Pô, bem legal. São assinantes também. É, é legal lá, né? E, enfim, fóruns, assim, eu acho que tem muita coisa legal por aí, mas de ponto de partida, assim, a gente recomenda os clássicos, né? Obrigado, obrigado pela recomendação da efetividade. Legal. Bom, galera, eu acho que é isso. Enseguimos nossas atividades. Tivemos aqui entre 5 e 40 espectadores. Uma galera bacana. o papo é carregado no canal do YouTube, o YouTube.com lá, Móvêbla, então, se alguém perdeu aí, fica curto, vai ficar lá arquivado, pode ser em qualquer hora e vai sair com o poste amanhã do Móvêbla também. Augusto, queria muito agradecer o teu tempo, a tua saudade. Imagina, foi prazer, irmão. É, muito legal te conhecer pessoal, chegando pela casa, cara, a gente já vem na tua só há muito tempo, estou muito fã da efetividade, do BR Linux, do BR Mac, o Jalzei Linux e o Mac hoje, eu sou o target dos três blogs, cara, você faz um trabalho fantástico. Muito obrigado, muito trabalho, muito obrigado aí pelo tempo. Eu quero que tu me convide de novo no de 20 anos, tá? Será que daqui a 20 anos é igual te vi a partículas da fome. Transmissão holográfica. Vai ser pelo boson de Higgs. De grafeno. Porra, o grafeno é fantástico. Eu queria te dar uma sugestão, Anderson. se sobraram perguntas ainda do público, depois passa para a gente e a gente tenta responder e publicar nos respectivos blogs. Na verdade, o que está falando aqui no chat, eu não sei se vocês estão acompanhando a página do YouTube, a galera está conversando entre si. Então, tem um papo aqui bacana do iSegul, está falando que fez um TCC sobre isso, um software para auxílio de pessoas que tem DBA usando o GTD, mas eu tenho com o Pomodoro. Ah, que legal. Se você não está vendo isso, esse Hangout com a gente, me contata, vamos conversar sobre isso, tem uma coisa muito interessante que eu queria conhecer. Vamos para o meu e-mail, eu estou em anderson.com movebla.com e a galera está falando aqui sobre técnicas que eles estão usando. A pessoa está usando bastante o Pomodoro da técnica. Gostam bastante dessa técnica. Não gostam. Eu confesso que o timer me sejou muito em alguns momentos, mas eu já abandonei, assim. E pediram para seguir a gente no Twitter, então eu já estou colocando aqui as arrobas de todo mundo. É do site arroba movebla e do arroba efetividade net, né? É isso? arroba efetividade blog. Arroba efetividade blog, isso. Do Augusto é arroba o cc, da Débora é arroba Débora B e o meu é arroba o texto costa. É só checar na gente lá para bater papo. Acho que é isso, galera. Encerrando aqui os trabalhos, a gente tem um hangout amanhã sobre co-working, mas a gente acabou tendo um probleminha de agenda com a Fernanda no ponto de contato onde eu faria o hangout estar em louco. Então, isso vai passar para a sexta. Depois eu vou mandar direitinho lá no post, mas vai acontecer de qualquer forma. Ainda estou tentando bolar mais um hangout para a semana, mas eu aviso vocês. Cara, obrigada pela audiência. São dois anos bem legais e tem muitas comunidades para falar sobre trabalho móvel, produtividade, enfim, tem águas boas boas aí. Beleza. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Augusto. Tchau, tchau. 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 Tchau.